Salve rapaziada Olha o esquentinho aqui Hoje eu trouxe o meu Sonic Pra dar aquele esquentazinho Os papacapim dos colegas ali Então ali rapaziada Ali rapaziada Madeira Sonic Surpresa e chapéu Lá no final Só as máquinas rapaziada Daquele jeitinho Hoje aqui foi um esquentinho A massa aqui Pra ele virar na pô Madeira Tá cantando muito Soniczinho tá tirando um dia rapaziada Já deixa aquele like Convido você que não é inscrito a se inscrever no canal Dá aquela força, tamo junto aí rapaziada É isso aí rapaziada O colega chegou ali com outro ali Tá lá na capa Chegou agora Com a maquinazinha aí Pra dar aquele esquenta Madeira Madeira tá cantando muito ali Sonic aqui responde Aí rapaziada Brincadeirazinha aí Ó Ó o Soniczinho aí Ó o Soniczinho aí Ando o Soniczinho aí E aí Arraba Vio 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 이� Vio Sonic, madeira, chapéu e surpresa Salve rapaziada, olha a brincadeira aí, viu Esquentinha hoje Olha o Soniczinho aí no meio Um do lado do outro Hoje o Esquentazinho tá temendo as gaiolas, mas aí Tá dando pra animar Esquentinha bom pras máquinas aí, rapaziada Aqui no campinho Hoje a rapaziada esqueceram de vinho, eu acho Hoje tem menos gaiola Tem um greguinho ali, uma rapaziada cantando muito também Tem um azulão O Soniczinho tá dando espiadinha Aquilo ali, o primeiro ali, o nome é o Surpresa Surpresa tá cantando muito, viu Tá um greguinho ali virado Hoje é só um Esquentinha rapaziada Só pra vocês verem aí o Esquenta No finalzinho aí rapaziada, vou dar um salve aí pra galera Os colegas aí Tamo junto aí rapaziada Quem não for inscrito já se inscreve pra dar essa força aí no canal Tá aí rapaziada, um bom dia aí a todos E aí